Vamos ler, Êxodo 14, 13. Vamos ler Êxodo 14, 13. Favor de Jesus. Jesus favor. Quero hablarles hoje sobre la gracia, que es el favor de Jesus en las tormentas. Quero hablarles hoy sobre la gracia que es el favor de Dios en las tormentas. Cuando pensamos en favor, pensamos en algo bueno que está sucediendo. Cuando pensamos en favor, pensamos en algo bueno que está sucediendo. Cuando recibimos una promoción, conduzimos a alguien especial, nuestro informe médico es lo mejor. Cuando recibimos una promoción, conocimos a alguien especial, el reporte médico se convirtió bien. Sabemos que ese es el favor de Dios. Pero, ¿y cuándo enfrentamos dificultades? Pero, ¿cuándo enfrentamos dificultades? Las cosas no salen como queremos. Las cosas no salen como queremos. Estamos... Continuamos receiving medical treatment. Porque hay una dolencia. There is a sickness. Las finanzas no cambian. Finance have not turned around. No hay promoción, no promotion. A família não está em ordem. A família não está em ordem. E nesses momentos parece que não temos favor. Nesses momentos não parece que nós temos favor. Mas nesta manhã eu te vou mostrar. E nesta manhã eu vou mostrar para vocês. Que é neste momento que está em favor de Deus ao nosso lado. Eu quero mostrar para vocês que nesses momentos difíceis. É a favor do Deus conosco. Que se chama Graça. Diga Graça. Nós chamamos de Graça. Vamos orar? Levanta sua Bíblia. Levanta sua Bíblia. Deus Santo, Poderoso. O Deus, 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 Deus. E nesta manhã recebemos graça. Glória a Deus. E nesta manhã nós recebemos graça. E nesta manhã sabemos que o teu favor está com nós. Nós sabemos nesta manhã que o teu favor está conosco. em nome de Jesus. Veja que bonita esta imagem, verdade? Isso sim é uma tormenta, hein? Sim ou não? Sim. This is a true storm. Imagina-te. La ola tão grande que cobriu o faro. Right? The great storm. Great waves covering the lighthouse. Em vez de nós estamos assim também. Estamos sendo atacados de olas que nos cubrem. Verão que é assim? Sometimes we receive waves that cover us. Versículo 13. Se você não tem de Bíblia, aqui está na pantalla. If you don't have a Bible, you can read with me in a screen. Versículo 13. Moisés respondeu ao povo, Não tenha medo, mantente firme, e verás a liberação que o Senhor te traerá hoje. Os egípcios que veis hoje, nunca mais volveréis a ver. Moses respondeu ao povo, Não se preocupe. Estão firme. And you will see the deliverance that the Lord will bring to you today. The Egyptians, you see today, you never will see again. Amém? Então, o povo de Israel estava entre o Marroco e os soldados de Faraão que vinham detrás deles. Estavam, como vocês dizem, entre o que? La espada e a parede. Right? Like we say, between the sword and the wall. Não tinha salida. Parecia que não havia favor. There was no way out. Looked like there was no favor. Pero Moisés, confiando em Deus, disse, Não temas. Deus dará liberação, Moisés. Mas Moses diz, Don't be afraid. God is going to give deliverance today. Lê comigo o versículo 15. Let's go read the verse 15. Lê comigo. Então, o Senhor lê disse a Moisés. Por que clamas a mim? Dê-lhe aos israelitas que seguem. Levanta a tua vara. Estende a tua mão sobre o mar para dividir a água. Para que os israelitas puedan atravessar o mar em terra seca. O Senhor disse a Moisés. Por que você está gritando para mim? Dê-lhe aos israelitas de move on. Raise your staff and stretch out your hand of the sea to divide the water. So the israelitas can go through the sea on dry ground. Amém, Lise. Aí disse mais. Versículo 17. Lê comigo. Endureceré los corazones de los exípios. Para que entre trás eles. Amém. E ganaré la glória através de Faraón e todo su ejército. E através de sus carros e sus quinites. I will ordinar the hearts of the Egyptians. So they will go in after them. And I will gain glory through Pharaoh and all his arms through his carros and his horsemen. So the Egyptians will know that I am the Lord when I gain glory to the Pharaoh, his carrots and his horsemen. So... Deus não queria solamente livrar el pueblo de Israel. God not only want to set the people of Israel free. Sabe o que ele queria também? Amém. Mire para mim. Destruir el enemigo. Amém. Amém. He wants to destroy their enemy. Deus não Solamente quer livrar você Deus Just Ele quer destruir Tua inimiga Amém Ele quer destruir Tua inimiga Mas qual é meu inimigo pastor? Qual é meu inimigo? A enfermidade É teu inimigo? Sim ou não? A enfermidade é tua Enem Deus quer livrar-te E destruir Essa enfermidade De uma vez por todos Amém iglesia? Quanto recebem? Eu recebo Quando os israelitas Se dirigiram a terra prometida Chegaram ao Marroco Faraão simplesmente Os havia deixado ir Mas ele cambiou de opinião E ele e seu ejército Os perseguiram Amém Não teniam Aonde ir Eles tinham Não Onde ir Amém? Não sei se você já se sentiu assim Eu não sei se você já se sentiu assim Eu não sei se você sentiu assim antes Que se você já estava em um caixão Você já estuvo assim em um caixão Sem salida Levanta a mão Hã? Você sentiu assim Diga a glória a Deus Diga a glória a Deus E os milhões de pessoas Começam a caminhar Em terra seca Amém Amém Can you imagine A wall of war Water On one side Another wall On the left side E mais que isso Más que isso O fundo do mar Se secou Você sabe que o fundo do mar Não é seco Right? The ground Of the sea Was dry Assim que Não havia lodo Podia haver lodo Verdad? E tardar o povo Ou não Could be mud On the On the Deep of the The sea Não Estava todo seco Was dry and ground Imagínense Não eram duas pessoas Eram dois Millões Imagínate There was Two million People Muita gente É verdade que assim? Sim Então se por horas Se crê que por todo um dia La gente estuvo cruzando El mar Rocco E não E Cientificamente Hablando Scientific Talking O lugar Donde El pueblo De Israel Passou The place Where the people Of Israel Cross Es un En el Medio del mar Havia Una elevación Me Comprende? Que la elevación Era Casi Al nivel Del mismo La tierra There was An elevation On the ground Sea Porque senão La gente Tenia que Hacer assim Verde? Bajar para todo El fundo E subir para Arriba Iba a tardar Mucho Más Otherwise They could Go down Deep On the ground And take Long Deus Los Llevou Al Pueblo Mira como Deus Sabe See how God Knows Ele Llevou El Pueblo Aquele Lugar Donde Ele Poderia Abrir El Mar Y El Pueblo Pasaria Sin Dificuldades Amém God Knows And He Brought The People To That Right Point Where The Elevation Of The Ground Sea Was Almost The Level Of The Ground E Assim La Gente Pude Passar Sem Ninguna Dificuldade Amém They Could Cross Without Any Difficult Se Vê Como Deus Sabe Las Coisas You See How God Knows Everything Lo Is Difícil Para Nos Outros Deus Tornará Em Uma Facilidade Amém Diga Glória a Deus What Looks So Difficult To Us Impossible For Us God Can Turn Into Something Easy Quanto Nós Passamos Por Um Mar Também Amém Iglesia Pastor Já Cruzei Uns Quantos Mares Aí Quando Já Cruzou Amém Iglesia Did You Cross Some Seas Already E Quando Usted Estava Aí Parecia Que Não Era Fácil Pelo Final Deus Abriu Camino E Usted Saliu Amém When You Are Right There You Think It So Hard But All The God Open Your Way And You Have A Way Out Talvez Na Enfermidade Maybe Was A Sickness Talvez Foi Um Grande Problem De Família A Great Problem In Your Econômica Muito Grande There Was Great Financial Problems E Outras Coisas Mas Jesus Te Abriu Deus Já Me Abriu Mares Já Me Abriu Deus Abriu Some Seas For Me Que 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 Quer dizer Isso Meu Hermano Hã What That Means Que Se Houver Outro Mar Ele Viverá Abrir Camino Amém That Means If You Come To A Dead End He Is Gonna Open A Way Out To You Diga Glória a Deus 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 É Maravilhoso Amém Iglesia Temos Todos Estes Obstáculos Pero Temos Favor De Deus Não Seguir Significa Que Não Tendremos Desafios Amém We Have All Those Obstacles But Have In Favor Of God Doesn't Mean We Won't Have Challenges Favor Eis Lo Que Evita Que Esses Desafios Se derrote Amém Iglesia Diga Glória A Deus Favor Is What Keeping Those Challenges From De 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 You Entonces El favor De Deus Ahí Neste Dia Com Mar Rojo Qual Foi What Was The Favor Of God Over There Abrir El Mar Amém Iglesia Ele Abriu Mar He He Opened The That Was The Favor Of God Porque Por Detrás Venia Faraon Amém Com Sus Carros E Que E Sus Cavalho Behind Those The People Was Coming Pharaoh With His Horse And His Horsemen E Não Veniam Para Para Rugar Veniam Para Rugar They Are Not Playing They Veniam Com Uma Dar Cabo De Todo Mundo Si Ou Não They Come With A Mission To Destroy All That People Las Cosas Que Vienen En Contra De Ustedes Los Desafios Vienen Para Destruir Usted Amém Quais Estão De Acuerdo You Know Your Challenges That You Face Come To Destroy You E Es El Favor De Deus Ahí Es El Favor De Jesus Que No Permite Que Isso Aconte Es God's Favor Right There That Covers You Don't Let You Be Destroyed Estas Fuerzas De Teneblas Tu Não Tá Vendo Mas Deus Já Está Operando Amém Diga Glória a Deus When You Face Difficult Things Are Not Going Your Way But God Is Working Against Those Evil Darkness Forces Porque Veja Leímos Ahora We Read Right Now Deus Digo Moisés Vai Abrir Mapa E Põe Passar E Voi Destruir Faraon De Sus Cavalhos Amém See God Said To Moses I Gonna Open The Red Sea People Gonna Walk With Dry Food But I Gonna Destroy Pharaoh And His Horsemen Então Se Deus Em Favor De Jesus É Isso Ele Vai Impedir Que La Enfermed Diga Glória A Deus So The Faith Of God Is Gonna Stop That Sickness Para Que Não Te Quita La Vida Amém Porque Você Pensa Que Na Enfermedade Não Estou Hablando Na Gripa Ou Resfriado Not Talk About Flu Other Things Enfermedades Que Vem Para Matar Ou No Si Ou No There Is Sickness They Come To To Kill Un Cancer Por E Para Matar A Cancer For Example Is To Kill But Cânser Amém Diga Glória A Favour Of God Protect You Against Cânser Você Tem Que Orar Isso Iglesia You Need To Pray Oh Oh Deus Mantém Todas As Pestilências Estas Plagas Fuera De Mi Vida Fuera De Mi Família Amém Diga Glória A Deus You Need to Pray Like That Oh God Keep Away Those Cancers Those Plagues Zica Zica Não Sei Como Chama Zica Del mosquito Esse Que Mata Zico Zica Zico Ele Que Jugava Futebol Zica Whatever Is God Protect You Diga El Favor De Deus Protege Me Contra Nossas Enfermidades Amém Favor Of God Protect Me Against Sickness Acidentes Outra Mira Você Dentro De Carro You Know He Protect You Against Acidents Você Sabe Na Carro Você Não Sabe O Vai Passar Pero Deus Sabe Amém You Get In Your Car Drive Away You Don't Know What's Going On But God Knows His Favor Is Protecting You And That Car And The Bus Or Everything Amém Amém Balas Perdidas Pérdidas De Trabalho Todas Estas Coisas Amém 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 Não Surings Violence Crime Crime É Deus Que Te Vai Proteger Diga De Favor De Deus Me Vai Proteger Contra Acidente Balaceiro Alouquecer Amém Amém God Is Going To Protect Me Against Acidents Whatever Porque Que Passa Quando Deus Manda Este Favor Ele Manda Ângeles Diga Ângeles Quando Deus Sende His Favor Ele Sende Angels Porque Los Ângeles São Seres A Serviço De Deus A Palavra Ângeles Diz Ser A Serviço De Deus Angels Mean Beings To Serve God E Aqui Diz Versículo 19 Leia Comigo Aí 19 Então Que Passou El Ângel De Deus Está Aqui Na Pantaya Se Você Quer Ler Que Havia Estado Viajando Frente Ao Ejército De Israel Se Retirou E Se Foi Detrás De Eles Diga Glória A Deus Amém Then The Angel Of God Who Had Been Traveling In Front Of Israel Army Redrew And Went Behind Them Porque A Hora Já Não Necessitava A Frente Porque A Frente Já Estava Abierta El Mar Amém Iglesia Que Maravilha Iglesia The Angel Was Not Kneed On The Front Because The Front The Red Sea Was Opening Necessitavam Detrás 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 Ellos Amém Iglesia And The Pina Of Cloud All Moved From And The Front And Stood Behind Them Entre Los Ejércitos De Egito E Israel Between Coming Between The Armies Of Egypt In E Que Põe Límites Em Tua Vida Glória A Deus How Important Is To Be With God Serving God God Put Angels Right There Por E Eu oro Por Ustedes Oro Por A Iglesia Oro Por Minha Família Pero Oro Porque Deus Manda Orar Pero Eu Sei Que Deus Tem Ángeles Ao Redor Amém Diga Glória A Deus You Know I Pray For You I Pray For My Family But I Know That God Has Angels Porque Senão Como Será Como Seria E Em vez De Nós Com Nesta Preocupação Demasiada Estamos Mostrando Falta De Fé And Sometimes You With Your Concerned Too Much You Demonstrating Lack Of Faith Ué 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 De Deus Tu Pensas Que Estão Aí De Vacaciones You Think The Angels Are On Vacation The Angels Llegam Quanto Quanto Más Se Necessita A Iglesia El Favor La Gracia De Dios La Sena De Jesus Llega Quando Más Se Necessita The Angels Of God The Grace Of God The Faith Of God Comes When We Must Need Amém Iglesia Durante Toda La Norte La Nube Trajo La Oscuridad Hacia A Um Lado E La Luz Hacia El Outro Lado Assim Que Ninguno Se Acercou Al Outro Durante Toda La Noite Glória A Deus Que Maravilha Iglesia The Angels Threw The Night The Cloud Brought Darkness To One Side And Light To The Other Side So Neither Went Near The Other All Night So La Luz Estaba Con El Pueblo De Dios Amén La Oscuridad Con El De Falun Amén Que Maravilha Iglesia So The Lights Was With The People Mira Durante Toda La Noche El Día La Noche Cruzaron El Mar And The Darkness Was With The Pharaoh On Side Imagina Faraón Ahí La Noche Todo Oscuro No Se Viendo Bien Y El Pueblo De Israel Caminando A La Luz Bonito Con Los Pes Secos Amén Iglesia You Know And The Darkness Covering The Pharaoh And His Army Everybody In Darkness And The People Of Israel Walking Through The Light Is Isso Que Deus Quere Para Mim Para U Té Iglesia This Is What God Wanted To Me And To You Que Caminemos Em Luz Amém Iglesia Com Os Pés Seguros E El Inmigo Quere Pra La Oscuridad Batallando Con Os Ancales De Dios Amém Jesus Wanted Us Walk In Light In Drying Ground And The Enemies Is Going To Deal With The In Indies Assim Você Tende Que Descer A Su Inmigo Tu Vai Lidiar Com Deus E Com Sus Ancales Amém Eu Não Vou Lidiar Contigo Não Por Isso Que Não Vale A Pena Andar Legando Peleando Discutindo Com Nada Iglesia De Que Deus Lidiar Amém 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 E tu Continua Caminando El Paulo De Israel Pararam Para Discutir Com Faraão Foi Amém Assim Não Pera Um Minuto Mas Vamos Discutir Vamos Discutir Com Eles Não Nada Discutiu Eles Disseram Que Deus Mandou Camina Vamos Parar Para Arriba Amém Eles Continuaram A Caminar Diga Glória a Deus They Continuam A Deus Descendo Para Nós Vamos Caminar Vamos Caminar Para Frente Deja Para Lá Confusión Deus Valide Con La Confusión Amém Para Terminar Glória Versículo 21 Dice Assim Está Na Pantalla Também Versículo 21 Is In A Screen Então Moisés Estendeu Su Mano Sobre El Mar E Toda Que A Noche El Senhor Iso Retroceder El Mar Con Fuerte Viento Del Este E Lo Convertiu Em Terra Seca Amém Then Moses Strayed Out His Hand Over The Sea And Out The Night The Lord Drove The Sea Back With A Strong Eastern Wind And Turned Into Dry Land O favor é o que estava frenando as paredes desta água. Amém, igreja? Amém? O favor é o que estava pegando as paredes da água. O favor é o que evitou que o inimigo os atrapara. O favor é o que deixou o inimigo os atrapar. Porque o inimigo venia para alcançá-lo. Ou não? Venia que venia. Ou não? O inimigo vem, eles vêm. E em vez de você sentir quando alguém ou algo vem por você, verdade? Que vem. Que querem te atacar, que querem te herir, que querem te destruir. Você sente que algo está vindo contra você para destruir. Quando estamos em meio de uma dificuldade, às vezes não reconhecemos que temos o favor. Porque é fácil concentrar-se em todas as coisas negativas que estão sucedendo. Quando estamos no meio de momentos difíceis, às vezes não reconhecemos que temos um favor de Deus. É fácil se concentrar apenas em coisas negativas. O que acontece se não me sanam? Quantas vezes você já se perguntou? Não é? O que acontece se eu não me sanam? O que acontece se eu não puder encontrar outro trabalho? O que acontece se eu não encontrar outro trabalho? O que acontece se meus filhos não mudam? O que acontece se o meu filho não se tornou no curso? Poderias viver preocupado, perder o sonho e entrar em pânico. Você poderia viver preocupado, perder o sonho e entrar em pânico. Não vou nem perguntar, hein? Eu não vou perguntar quantas vezes você já estuvo assim, preocupado, perdeu o sonho e entrou em pânico. Mas hoje, nesta manhã, glória a Deus. E esta manhã, Deus está dizendo, mantém-te em paz. Diga glória a Deus. Deus está dizendo a você hoje, stay em paz. Tu tens favor em la tormenta. You have favor in this storm. Amém? Deus está sendo retroceder agora. Para escutar um amém? Deus está sendo retroceder agora. Todas as forças de teu inimigo. Amém, glória a Deus? Amém. Deus está sendo retroceder agora todas as forças. Las forças para não permitir que uma enfermidade, uma adição, um problema em teu trabalho, um problema em tua família, te mantenham alejado de teu propósito. Amém? Amém. God is pushing back. Force. He is not allowing the sickness, addition or troubles to work, whatever, keep you from your purpose. Amém. 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 Há uma força trabalhando para ti em meio dessa tormenta que é maior que qualquer força que intente detenerte. Isso é bonito, hein? Quer escrever aí? Escreve isso. Há uma... Não sei se eu puse aqui. Não, não puse. Você pode escrever. Há uma força trabalhando para ti em meio da tormenta. Esta força é maior que qualquer outra força que intente detenerte. Amém. Quantos recebem esta palavra nesta manhã? Diga, Jô, reciba esta palavra. Dá um aplauso forte para o Senhor Jesus. This morning. Ponga-te de pé. Levanta tus manos. Libera-te as mãos. Diga, Jô, não viverei atormentado. I'm not going to leave in worry. Tengo paz nesta manhã no meu coração. I have peace in my heart. Porque não importa que tão grandes sejam as tormentas que vêm contra mim. Não importa quão grande é a tormenta contra mim. Deus é por mim. Diga a glória a Deus. Deus é por ti, meu irmão. Deus é por ti, meu irmão. Agora, mañana é sempre. Today, tomorrow, and forever. Ele está com você. E as forças de as tenebras não te tocarão. Diga, não me tocarão. Deus está com você e a força de vivos. Não vai não tocar. Porque os ángeles do Senhor estão aí. Separando você. Amém. The angels of God are right there in a mirror separated trazendo a vitória. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Entrega o problema na mão de Deus. Give your problems and I'll heal God. Está você no meio de uma tormenta também? Are you in the middle of a storm? Chama a Jesus. Ele calma na tempestade. Come into Jesus. He's calming your storm right now. Ele está calmando tua tormenta. Está calmando tua tormenta. Está calmando Ele está abrindo este mar. God is open the sea. Ele está ponendo a ângeles por detrás de ti para que nada te alcance para que nada te toque. God is putting his angels behind you so no evil is going to reach you or touch you. se você creia que eu creio confia que você e na presença confia e na proteção do Senhor da proteção de Deus é tão grande e tão bonita meu irmão que te vai livrar que te vai transformar em nome de Jesus que a glória a Deus que a glória toma tua banderita agora em la mão vamos a hacer uma oração por esta nação let's go pray for this Senhor de Deus